Parabéns, Pipão! Mais uma, hein? Mais uma pra conta, cara. Mas é isso aí, tô passando pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom, negão? Você é um cara fantástico, um grande amigo. E saudades de nossos vinhos juntos aí. Já já a gente tá tomando uma juntinha aí. Tô te esperando aqui também, tá? Felicidades, dinheiro no bolso e muita saúde, cara. O resto a gente manda pra frente, tá bom? Abraço a gente, tchau, tchau, cara.